E com o Vitinho por dentro, vai chegar forte pra tentar se aproximar do Pedro. O ABC mudou muito, né? Olha só o Pedro, olha só o Pedro, saiu o goleiro, o Pedro bateu pra fora! Gola pro Pedro, Pedro de primeira pro Michael, balançou o Michael, bateu no gol, espalma o Wellington! Combateu no gol, que toque de primeira de calcanhar do Pedro, aí a finalização do Michael. E aqui vem o Flamengo, desce no arrastão, o Thiago Maia invadiu a grande área, bateu cruzado pra fora! Dois passos da bola, o Vitinho sugere uma batida mais colocada e ele tem potência também pra colocar na bola. Ou será que vem o Thiago? Vem o Vitinho, espalma o Wellington! A sobra pro Michael, pro Flamengo, falta nele! Sofreu uma tesoura. Já deu, já deu. Né? Léo Pereira se antecipa. A bola fica com o Thiago Maia. Deu pro Vitinho, que passe! Do Thiago Maia pro Vitinho, com a canhota, bateu, espalma o Wellington! Uma sobra, bateu, bateuzinho, espalma o Wellington! Olha só, do Thiago Maia, olha a tacada de Bilharo, a tacada de Sinuca, entre a marcação pra achar o Vitinho. Ele bateu cruzado, pegou o Wellington, bateuzinho! A mão, sai jogando com o João Gomes, Pedro, que passe pro Michael na trave e o gol! Central do apito! Sandro Meira Ritchie, a condição do Michael! Pra mim, era legal, Guga. Uma unha a colar e o impedimento foi marcado. Passe vertical pro Vitinho, pro Pedro, dominou de letra, limpou, bateu, pega o goleiro! Eu tenho certeza, o Jornal já falou, que foi gol legal. E vamos ver primeiro o ABC. João Marcos, tá na ponta, deu pro Netinho, cruzou com desvio, pega Gabriel. Incomodado em nenhum momento. Rasga a defesa do Flamengo com Bruno Viana. Pedro, vem pra brigar, toca de cabeça o Vinícius Leandro, Pedro evita a saída, tá com o Flamengo. Vem por dentro, foi puxado, insistiu, fez a inversão, BC Vitinho de primeira, pro João! Do Pedro, pro Vitinho, pro João Gomes! Toca aqui, toca ali! Cruzamento do Marcos Antônio na primeira trave, atenção, dividiu o Gustavo Henrique, ela sobra, tira a defesa, tirou o Ramon. Volta pro Vinícius Silva, cruzamento, olha só o desvio, defendeu o Gabriel! Vem por могу! Vem por dentro! Vem por dentro! Vem por dentro! Vem forno! A CIDADE NO BRASIL